Oi gente linda! Bora colocar o popolo lá pra cima hoje com treino rápido, é o bumbum, um treino rápido e muito eficiente. Você pode fazer com carga do jeito que você quiser, tá? Eu vou fazer sem carga mesmo. É o que? Fala! A minha mãe colocou uma coisinha lá, uma almofadinha e consertou aí pra nós duas treinar. Então chama o seu filho também e bora treinar. Ó, eu vou fazer o seguinte, vai ser 40 segundos cada exercício, 7 segundos só de transição entre um e outro, tá? Eu vou colocar aqui na telinha pra vocês ir acompanhando. Mas bora lá, cada um faz na sua intensidade, certo? E ó, deixa aí o seu like já agora, não esquece não, porque isso ajuda bastante o canal. E se você é nova por aqui, já se inscreve pra você ficar juntinho com a gente, beleza? Bora! E aí Tchau, tchau, tchau 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 E aí 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 E aí